Música A leona é uma fera que te busca A leona é uma kerrugia da sabana Dos meus lábios escorre imédito, é apaixonante Champanhe de beijos escarlates, vermelho sangue Burbulhando o amor Se me quiseres, estarei por aí Nas ruas, nas esquinas, nos becos, nos bares Nos copos de cerveja, nas taças do rio Se me quiseres, me buscas, estarei nua Vestida de versos e rima, voando nas nuvens de poesia Muito obrigado Muito bom